Olá pessoal, hoje vamos passar para vocês uma receita de um bolo amanteigado. Esse bolo é excepcional para recheios pesados, uma massa muito saborosa, onde você vai conseguir fazer com ela uma infinidade de bolos para recheios pesados, com brigadeiros, também pode usar com mousse, mas ela fica uma delícia e vocês vão amar. Vamos para a receita. Bom, nós vamos começar a bater nosso bolo amanteigado, vamos colocar a manteiga, o açúcar e vamos levar para bater até ficar cremoso. Vamos ainda passar para unir mais, para continuar batendo, para que fique bem homogêneo. Agora nós vamos colocando os ovos, elas querem baixar, só para unir. Bom, agora nós vamos acrescentar, é opcional tá gente? Com uma colherinha de baunilha. Você pode colocar aqui também, raspas de limão, de laranja, você pode saborizar seu bolo, essência de baunilha, de nozes, avelã, o que você gostar, tá? Vamos estranhar, porque esse bolo realmente ele não leva leite. E a farinha de trigo nós vamos colocar junto com o fermento, vamos colocar de uma vez só, tá? Porque se você for colocando de pouquinho e não mexa com o fuê, de preferência com a espátula mesmo, de baixo para cima, é muito rápido, não precisa bater muito, ok? Bom, tá pronto. A função do leite no bolo amanteigado, é apenas para esperar que seque, ele demora mais no forno e não tem função nenhuma, porque os líquidos necessários já estão aqui. Agora, gente, esse aqui é uma forma que tem o nome de balerine, é uma tendência agora, porque nós fazemos o bolo e decoramos e recheamos nessa cavidade. Então, é assim, vamos usar o nosso PR100, tá? Só isso, gente, fantástico. Tem pelo Brasil afora, nós vamos colocar na nossa página os endereços, onde você pode encontrar o PR100, tá bom? Não vamos se preocupar, agora só que tem que passar de longe pouquinho para não desperdiçar. Então, nós vamos colocar a nossa massa. Gente, olha que massa bonita. Sempre deixando uma borda, né, o minho, para que ela não suba. Forno pré-aquecido, 180 a 200 graus, até... Existe essa forma maior. Estou fazendo menorzinho para a gente ter uma ideia de como ela funciona. Bom, então nós vamos levar para o forno e depois a gente termina de decorar. Bom, pessoal, o nosso bolo amanteigado já saiu do forno, já esfriou e agora vamos ver se ele vai largar, né? Ó, isso é PR100, viu? PR100, fica assim, ó, perfeitinho. Então, vamos lá, nós vamos fazer uma gracinha com ele aqui. Essa parte aqui é própria para a gente fazer o recheio. Então eu vou rechear ele aqui. E agora vai sair com o morango de tabu mesmo. Tá bem de ponta. Pronto. Tá aí, pessoal, nosso bolo amanteigado. Vai ficar, façam. Chamem os vizinhos, os amigos, as crianças. Tá aí a receita. Ô, gente, olha, aqui mais um bolo amanteigado. Para o café. Nós fizemos um recheado, né? Uma massa que dá para rechear. E esse aqui para um café da tarde, um café da manhã, alguma coisa. Vamos desenformar. Olha aí. Estão vendo, minha gente? Isso aqui, olha, esse acabamento perfeito. É PR100, viu? Desmoldante é tudo. Não fica por nada. Então nós vamos dar uma... Fazer aqui uma pequena decoração com açúcar de confeiteiro. O açúcar refinado, como vocês queiram. E aqui, olha, uma gracinha. Tá aqui. Nosso bolo. Bom apetite. Tchau, tchau. 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 Obrigado.